Estamos chegando aqui no Parque das Aves, vamos entrar com o pessoal aqui. Aqui as aves são resgatadas. Ah são resgatadas. Incrível que eu como biólogo nunca vinha, agora eu como assessor de influenciadora vim. Eu vou acompanhar vocês no Parque. Todo mundo aqui já conhece o parque? Não. Só eu. Ah essa daqui já. Eu vou estar aqui para qualquer dúvida, vou explicando conforme no caminho, explicando as coisas mais importantes para vocês. Então pode passar a mão nos bichinhos. E sem o flash, beleza? Sem o flash. Ah, Todd! Gente, eu estou sem capau amarelo. A gente espera ver como é azul, né? Gente, eu estou sem capau. Não, não. Oi, filho. Oi, filho. Oi. É porque a foto retrata e dá efeito de profundidade. Oi. 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 Oi, filha. Por que você está chamando ele como se ele fosse um menino? Cadê? Deixa eu tirar a foto da... Cadê Andressa? Oi, filha. Não. É porque você tem a voz grossa. É, menino. Você está bravo? Você está bravo? Não. Não. Não, não. Não, né, filha? Não. Fala comigo. Não. Não, não quer falar também. Falou, não. Falou, não. Falou, não. Vamos. Falou, não. Fechou. O shampoo vai enlouquecer, meu Deus. Não pode tocar nelas. A gente podia entrar algemada. Ah, não. Que as aves ficam soltas. Num grande viveiro, ó. E lá? Tipo Léo Moura, ó. Léo Moura. Tipo Léo Moura. Qual o nome dele, Léo Moura? Não? De repente é Neymar. Ele não tá te entendendo, não, Simone. Só pra você entender. Ele falou com você, Dracadinho? Não, nem com você. Vamos andando. Senão a gente não vê outros bichos, Simone. Bem forte, hein, filho. Você é bieto. Oi. Você é muito bieto, filho. Perdice? Maneiro, pô. Você veio falar com o Xamone, velho. Você veio falar com o Karen, Karen não é nada carinhosa. E se fosse o Urubu, qual a diferença? Urubu é necrófago, só come carne morta. Isso aqui come frutas. Olha, eu botei uma cataruga. Olha a manchela. O cavalo. É meio cavalão ele mesmo. É, ele é bonito. É. Aqui tem Urubu aqui dentro não, né? Aqui no recinto, né? Hã? Nesse recinto não. Ah, mas tem Urubu aqui no parque? Tem. Olha, ele aqui, olha. Chega a pena. Não pode tocar, não esquece. Oi, filho. O Xamone tá te controlando, filho. Eu tô aqui nem assim. Só pra lembrar, não pode tocar. O cabelinho dele tá ficando assim, ó. Tá, Simone. Ele tá ficando nervoso. Ai, nervoso, filho. Simone, não pode tocar. Ela tá indo tocar. Ela tá quase. Olha lá o cabelinho dele, Cleus. É, é. O Léo Moura. Tá lindo. Olha, olha que cano, que lindo. Nem sei se eu consegui pegar ele. Mole. Olha aqui, mole. Olha aqui, mole. Olha que bonito. Parece pintado. Lindo, né? Pintado à mão, ó. Cano é bonito mesmo. Olha, filho. Isso aí gosta de mostrar todas as faces do seu rosto, ó. Tendo filmado e tal. Igual do Rio que ele ficou. É, é picadinho. Oi, filho. Oi. Beleza, mãe, tirou uma foto com você? Fica quieto, gente. Olha. Olha, amiga. Quero essa. Eles bicam, gente, tá? Só pra você saber. Tá. É, porque eles chegam a bicar. Ela falou que já chegou a bicar, gente. Tá, 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 tá. Tô num recinto aqui aberto das araras, ó. A gente pode entrar aqui. Estão todas escondidas na chuva. Se elas quisessem voar até a gente, elas vuralizam. Mas, como está chovendo, elas não vão ver voando pra gente. Elas vão ficar escondidinhas lá da chuva. Tá gostosadinha a água, né? Tá gostosadinha, meu amor. Vem aqui. Vem aqui, Patinho. Isso aqui se mexe. Tá gostosadinha. O que é o cachoar? O cachoar. É um animal da... da Austrália. É a ave que... mais pré-histórica do mundo. Aquilo ali em cima na cabeça dele é um tipo de casco. É a história viva da evolução dos dinossauros para os pássaros. Ainda não. Tá, a ave que está vivendo. Foram muitos em recintos pequenos, onde o voo não era possível. Não, por favor. O que é ele está fazendo? Tira foto aqui pra ela, aqui, gente. Alguém? Eu estou filmando. Pô. Ai, que lindo. É só apertar de novo? Ai, não. Eu estou fazendo. Ah, é? É. Que linda. Você está vendo? Ai, gente. É o Curitiba. De vários lugares. Ah, de vários lugares. Ai, que lindo. Filho. Filho, é baixa, filho? Filho. É, eu vou jogar uma bonzinha. Ai. Tem nome? É, amiga. Apaga. Clara. Clara. Qual o nome? O seu chavone. O seu chavone. O seu chavone. Gente, o nome dela é Lara. Ela fala Lara, fala tchau. Ai, gente. Tchau, Lara. Tchau, Lara. Tchau, Lara. Não quero ir lá, Lara quer ficar bonito. Tchau, Lara. Ah. Marco das três fronteiras. Na verdade, a gente agora descobriu que é um marco em cada país. Então, a gente está no marco das três fronteiras, mas do lado do Brasil. Lá. Cadê? Lá. Argentina. O marco da Argentina. Tá lá, ó. Dá pra ver o marco do Brasil? Ah, é o azul e branco. É, o azul e branco, ó. Lá, daquele lado ali, do Paraguai. Ah, agora entendi. É o barco. Ah, é a fronteira. É, e aqui, ó, do Brasil. Ah, agora a gente está indo embora do marco das três fronteiras. Até que foi legal olhar naquele negócio, né? Naquele pinóculo grande. É, o marco das três fronteiras. Ali, o marco do lado do Brasil. Aqui dentro é muito bonito, né? Muito bonito. O marco das três fronteiras. O marco das três fronteiras.